Fala, generais! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com cada um de vocês que estamos assistindo. E como vocês podem ver, estamos em um ambiente totalmente diferente, um ambiente de natureza, onde Deus reina. E Ele reina sobre todas as coisas. Vamos ao tema de hoje, que fala sobre a parábola do joio e do trigo. Deus mostra pra gente como o inimigo age em nossas vidas, de forma bem sutil e ardilosa. E muitas vezes nós nem percebemos. Olha só o que a palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo 13, versículo 27 ao 30. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, O inimigo fez isso. Queres que vamos e arranquemos o joio? Perguntou o rapaz. Não, replicou Jesus. Para que, ao separar o joio, não arranquês também com ele o trigo. Deixai-o crescer juntos até a colheita. Atai-o em feixes para ser queimados, mas o trigo recolhi-o no meu celeiro. Olha só como Deus, ele explica para esse rapaz, de forma bem simples, como o inimigo trabalha e como Deus faz em nossa vida. Mas muitas vezes a gente está passando por problemas, por tribulações, por coisas que achamos que Deus já não está olhando para a gente. Deus não está cuidando da gente. Só que Deus, ele só está te preparando e está mostrando para você que você vai passar por esse processo, você vai passar por esse problema e lá na frente ele vai separar o joio do trigo. Ele vai separar o que é bom e o que é ruim. E é por isso que eu digo muitas vezes, não fique triste quando uma pessoa sair da sua vida. Não fique triste quando um colega, quando um amigo, quando um relacionamento, um namorado, uma namorada saírem de sua vida. Sabe por quê? É Deus separando o joio do trigo. Se você não tiver esse pensamento, se você não tiver essa clareza, você não vai saber agradecer a Deus por ele estar separando o joio do trigo no momento certo e na hora certa. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Eu espero que vocês sejam edificados com essa mensagem e tamo junto. Até a próxima.